Chama Isso é os caras do Pizzeria LTS Nubi Rasga Ei LTS, hoje eu tô igual o Sheik das Arábias Vou tipo o Sheik das Arábias Hoje eu tô pra foda Novinha, tu vem aqui e joga a raba Pode vencer tanto neném Que hoje eu tô pra foda Que hoje eu tô pra foda E tipo o Sheik das Arábias Hoje eu tô pra foda Novinha, tu vem aqui e joga a raba Pode vencer tanto neném Que hoje eu tô pra foda Que hoje eu tô pra foda Que tu vai sentar Que tu vai quicar Que tu vai sentar Que tu vai quicar Que hoje eu tô igual o Sheik das Arábias Hoje eu tô pra foda Hoje eu tô pra foda Que tu vai quicar Que tu vai seinta Que tu vai quicar A por que você tem raba Que hoje eu tô igual o Sheik das Arábias E eu tô pra foda Que eu tô química Que hoje eu tô mirando E você é uma humará